Continuamos falando de Manhuaçu, ainda em Manhuaçu, um homem de 34 anos, ele foi preso por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, né, por meio de denúncias. Aquela arma que aparece lá, ó. Mais de 60 buchas de maconha, entre outras drogas, foram localizadas, né, com a ajuda do cão Aquiles. Ele aparece lá, pousando pra foto lá, ó. Fez a pose. A Alessandra vai me contar, eu vi uma arma lá, um tanto de droga na mesa, Alessandra. Ô Nico, essa ocorrência é muito parecida com essa anterior que você disse aí. Os militares chegaram até esse homem por meio de denúncia anônima. Pessoas deram conta de que ele estaria vendendo drogas já há algum tempo em uma localidade e também exibia, por várias vezes, lá em várias situações, exibia arma de fogo. A polícia, então, foi conferir essa situação e durante a abordagem lá nessa localidade, nessa residência, a polícia, então, encontrou as substâncias todas que a gente vê aí nas imagens. Encontrou tudo com a ajuda do cão, né, do cão Aquiles. Foi encontrado lá um revólver 38 com numeração raspada, também munições, 62 buchas de maconha, mais um tablet da mesma substância, uma balança de precisão, também encontrou dinheiro, né, também tinha dinheiro. Um cão, né, como eu já disse, ajudou os militares a encontrar todos esses materiais. Tudo isso e o homem foram encaminhados para a delegacia e o homem foi preso em flagrante. Nico, é com você.